A nossa missão é assegurar confiança, precisão e rapidez no auxílio diagnóstico e no cuidado com a saúde. Da mesma forma que você, nós queremos espalhar sorrisos assim por aí, pelo Brasil inteiro. Para isso, nós estamos em todos os estados, apoiando laboratórios, instituições e profissionais de saúde. Todos os dias, percorremos milhares e milhares de quilômetros, de cidade em cidade, para atender nossos clientes. É como dar a volta ao mundo diariamente, duas vezes. A gente se movimenta dia e noite, para aproveitar cada minuto, porque saúde não pode esperar. Sabemos quantas pessoas contam com a gente, como elas confiam naquilo que fazemos. É por isso que não paramos de crescer. E muito menos de inovar. Para a gente, isso é automático. Com mais tecnologia, temos mais segurança. Com mais segurança, temos mais qualidade. E com mais qualidade, temos a confiança para investir ainda mais. Investimos em laboratórios especializados. Investimos em estrutura de ponta e em serviços diferenciados. Investimos na melhoria de processos e na sua certificação. No conhecimento integrado e na pesquisa. E investimos principalmente em parcerias. Afinal, é assim que se cuida das pessoas. Somando forças. Conte com a gente. Estamos perto e sempre prontos para ajudar. Com soluções completas para a saúde. Hermes Pardini. Excelência em medicina diagnóstica. Compromisso com a saúde e o bem-estar. Amém. 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 Amém.